Foi realizada hoje em todo o estado de São Paulo a operação Odin da Polícia Civil. Em toda a nossa região foram cumpridos mais de 150 mandados de prisão e de busca e apreensão. Repórter Joyce Cremonese tem as informações. Na região, a operação Odin cumpriu vários mandados de prisão. Em Rio Preto, 30 homens participaram da ação que também foi realizada em Aracatuba e Presidente Prudente. Quando o mandado de prisão vem, a polícia vai até o local, tenta prender, mas muitas vezes não consegue. E aí, são necessárias essas operações para que a gente faça uma busca nesses mandados e a destinação é justamente o cumprimento de todos. Segundo o delegado responsável pela operação em Rio Preto, esse tipo de ação tem como objetivo incentivar os policiais e reduzir o número de mandados pendentes. Por isso que a gente faz, vamos cumprir mandados de busca, montamos operação para cumprir mandados de busca, vamos custodiar adolescentes, então monta uma operação para custodiar. Porque assim a gente foca os nossos recursos humanos para aquele fim e aí o resultado é muito melhor. Todos os presos na cidade foram encaminhados para a DIG. São crimes variados, não tem um padrão, mas de crimes contra o patrimônio até crimes contra a vida, homicídio, nós temos roubo, latrocínio, extorsão, furto. Na verdade, são mandados de prisão decorrentes de condenação ou provisórias dentro desse contexto. Obrigado. Obrigado.